Olha que coisa linda! Depois de uma chuvinha aqui no sertão O pé de Angico floresceu Carregou e agora com a onda do vento Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! É a florada do Angico e só tá começando O sertão precisa de chuva Mas ela vai vir, com certeza Estamos no mês de setembro Quem sabe no mês de outubro ela não chega com força Para molhar, encher nossos reservatórios Recuperar pastagem Dá alegria para o nosso sertanejo Isso aqui é o Angico Árvore aqui do bioma catinga do sertão